Salve salve rapaziada, hoje eu trago um vídeo mostrando o Crossfire 3.0 que está chegando provavelmente em maio pra gente Porém ainda não foi confirmado oficialmente Isso tudo é uma suposição que começou quando o GM disse no Conexão Z8 que estava chegando um big update pro Crossfire E também no fórum sobre as respostas daquelas perguntas aos desenvolvedores Eles falaram que o Crossfire ia receber uma atualização de HUD, uma atualização de melhorias pra deixar o jogo mais atual Então isso praticamente foi confirmado que estava chegando, só não confirmaram a data Mas quando o GM completou dizendo sobre o big update, deu a entender que isso está chegando em maio E é nisso que eu acredito demais E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês junto com o Clive O Clive é um cara que joga o Crossfire chinês há muito tempo Ele jogava na 2.0 e agora ele já conhece a 3.0, então ele vai me ajudar a dar uns detalhes Então bora pro vídeo rapaziada Rapaziada, começando aqui pelo menu Temos diversas resoluções No nosso Crossfire isso ia até 1024x768 Nessas resoluções 4x3 Porém lá não tinha nem essa definição de aspecto, era tudo junto No 5x4 a gente só tinha essa aqui também 16x9 ia até 1920x1080 E agora tem resolução até 4K E no 16x10 tem outras resoluções aqui também Algumas já tem no nosso, algumas não Configuração de 32 bits e 16 bits é a mesma coisa Não consigo assinar lá no Windows 10 ou 16 e tal Essas opções aqui são pra deixar em modo janela Já tem no nosso, não é uma coisa muito útil E essa opção de HUD é uma das melhores coisas que eu vi que lançou nesse Crossfire Como vocês podem ver, na esquerda é com a opção de HUD ativada Tipo a mira, o chat, as opções na direita, o radar fica tudo grande Na direita é sem a opção de HUD que é assim no nosso Crossfire Fica tudo pequenininho praticamente e vira uma resolução que não é jogável E nessa versão isso já foi corrigido Agora tem essa opção de HUD pra deixar o jogo melhor Um aspecto mais correto E aqui embaixo tem diversas opções de gráficos A única coisa diferente do nosso aqui É que tem como você ligar e desligar a opção de sombra Então não tem muita diferença na opção de gráfico aqui Na opção de controles tem uma opção aqui nova que é muito interessante Que você consegue ajustar o tamanho do radar, cara É isso mesmo O jogo tá ficando cada vez mais customizável E isso é muito interessante Opção de áudio Aqui não tem muita coisa de diferente Só tem o Vibe Que no nosso não tem Vibe Provavelmente não vai ter por enquanto Mas aqui tem a opção do Vibe Configuração do Vibe Aqui tá tudo normal Mesma coisa aqui também Aqui na parte de mira E das configurações Tem uma otimização a mais que não tem no nosso Uma que é replay Uma é otimização E tem duas de otimização Que você carrega o jogo de forma mais completa Antes, sabe? Ô Clive Qual que é a tua opinião sobre essas mudanças Na parte do menu De otimização O que é que tu achou? Deu muita diferença pro 2.0 aqui na China? Fala rapaziada Sim Tipo, em relação ao menu Ao lobby do jogo Eu achei que Ficou melhor Deu uma cara melhor pro jogo Tá ligado? Além da otimização também Porque As file 2.0 O jogo travava muito Pra entrar no canal É no baú Então isso aí melhorou bastante Tá ligado? A otimização também O jogo Essa atualização 3.0 Vai deixar o jogo Mais leve nesse quesito Tá ligado? E o pessoal que tem o PC mais fraco Também consegue rodar o jogo mais de boa? Como que ficou? Sim, sim Eu sou um exemplo também Porque meu PC não é muito bom Então eu consegui Notar essa diferença Tipo, tranquilo Tá ligado? Entrando num baú Num servidor Na sala também Carrega mais rápido E Muito tranquilo Tá ligado? E Entrando no servidor Num canal No baú Não tem mais aquela travada De antigamente Tá ligado? Aham E teu FPS ficou mais estável também? Ficou, ficou O FPS não tá caindo mais não Mas isso no Crossfire e China, né? Tá, agora vamos pra parte de loja Mercado Negro Então, aqui é o Mercado Negro Ele não teve muita mudança Eu acho que até tá a mesma coisa Mudou o layout dele Ficou mais bonitinho Só que eu acho que na abertura de caixas Tá a mesma coisa, entendeu? Cupom A página de cupom também foi renovada Tá mais bonitinha Só que A roleta continua a mesma roleta do 2.0 Agora vamos pra parte de loja A loja tá bem mais bonita Tá bem mais intuitiva As coisas estão em resolução mais alta aqui, ó Fica bem mais legal de você ver E tem uma coisa que é inédita Que é o fato de você conseguir dar VIP de presente pro teu amigo Agora você vem aqui, ó Tipo, tem a WMQ Eu consigo clicar aqui no símbolo de presente Tenho meus amigos aqui Eu posso selecionar ele E mandar uma VIP de presente Entendeu? Isso é uma coisa muito interessante Espero que venha pro nosso também, né? Ô, Clive E sobre essa parada de dar VIP de presente pro amigo O que que tu achou, cara? Eu achei uma parada muito diferenciada Cara, eu achei um bagulho foda Tá ligado? É... Não sei lá, porque tem muita gente que não tem condições de comprar uma VIP, etc E se tu tem um cara que tem uma condição da hora Tu quer dar uma VIP de presente pro teu amigo Vai achar uma parada da hora também E se você também quiser, sei lá Você tem uma conta fake, tá ligado? Se quiser colocar o ZP na sua conta Tá com o ZP sobrando Você pode simplesmente comprar uma VIP ali E dar de presente pra sua conta fake também, tá ligado? Vai achar uma parada da hora que colocaram lá Sim, foi uma parada da hora mesmo Eu achei massa E esse lobby novo, você tem a opção de você usar o 2.0 ou o 3.0 Esse aqui é o novo, o 3.0 Ficou bem bonito, bem diferente Mas você também, que é um jogador aí que não gosta muito de mudanças Também pode usar a versão 2.0 Que é a mesma coisa do que a gente tem hoje em dia Só que com a interface toda atualizada E bem bonita, cara Eu achei muito top, ó Tudo organizadinho Outros mapinhas aqui, mesma coisa Só que com o visual bem mais clean E, rapaziada Uma coisa que a gente espera há muito tempo É o Alt Tab no Windows 10 E no Windows 7 melhorado Agora, em ambos os sistemas O Alt Tab vai ficar bem rápido Bem fluido E não vai ser mais aquele trabalho Pra você dar um Alt Tab no Windows 10, sabe? Vai funcionar como qualquer outro jogo De forma normal E o Alt Tab aí, Cláudio? Ficou melhor pra você também? Sim, sim Resolveram a parada do Alt Tab também Ficou muito bom Quanto no Windows 7 Quanto no Windows 10 Ele era mais complicado no Windows 10, né? Porque não dava pra dar o Alt Tab dentro da partida Agora, além de resolver esse problema Ele ficou muito rápido Como ele deveria ser, tá ligado? Uma parada que ficou muito bom também Sim, aqui ficou bom pra caramba Rapaziada Eu tô jogando o Crossfire na resolução 1920x1080 No nosso Crossfire atualmente A mira, ela fica minúscula De um jeito que é meio que injogável pra você, sabe? É muito ruim jogar dessa forma E agora aqui no 3.0 Fica de um tamanho Totalmente proporcional Tanto a HUD Quanto a mira O mapa, sabe? Totalmente injogável E eu achei que essa foi uma mudança muito positiva Eu vou mostrar as outras miras aqui pra vocês Aqui, ó Essa é a mira A Também ficou muito boa nessa versão Dá pra ver de uma forma tranquila E agora a mira B Também ficou muito boa Todas ficaram bem proporcionais Dá pra você jogar com qualquer uma As animações ficaram mais fluídas Então é isso aí, rapaziada Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa os comentários aí com dúvidas e tal Que eu vou tentar responder da melhor forma possível Vou pedir pro Clive dar uma moral respondendo também E eu tô muito feliz com toda essa mudança Espero que chegue logo Porque é uma coisa que vai fazer o nosso querido jogo Durar muitos e muitos anos Então é isso aí, rapaziada Se despede da rapaziada aí, Clive Então é isso, rapaziada A gente falou um pouco do Crossfire 3.0 Vamos ver se ele vem nos próximos meses Tá ligado? Conjunto também, QE Valeu por ter convidado E é isso, rapaziada Quem quiser ficar por dentro de conteúdo sobre Crossfire É só seguir minha página lá no Facebook Vou colocar Clive lá O Clive Gamer Que vai aparecer É isso, tamo junto Tamo junto, rapaziada É nóis O Clive Gamer O Clive Gamer